Música 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 Se ele não tivesse pegado a rocha no dia, eu só ia pegar a rocha no dia A gente pudesse jogar a rocha no dia que a gente pudesse passar e passar ir lá no Maraná E este ano é o 18 de novembro no fim do dia 100 mil Então Eagles possamos ter um ano para o carrilghulming Então você deve falar que com alguma pergunta o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.